Bom, bom dia amigos, hoje vou-vos falar sobre a arte de viajar, a minha opinião é óbvio, eu vou-vos apresentar aqui umas coisas e vou basear-me nos cenários do magnífico Douro Vinhateiro para vos contar esta história. Até já! Ora, para mim existem três maneiras de viajar, a solo ou com a nossa amada, com a pendura ou penduro, em grupo e em grupo organizado, ou seja, em excursão. A primeira para mim é a verdadeira arte de viajar, as outras duas poderão ser ou não viajem, depende do indivíduo, mas já vos vou contar. Comece pela segunda e a terceira, ou seja, em grupo ou em grupo organizado. Diga-se que em grupo organizado tem uma vantagem, há um líder e nós só temos que seguir o que o líder diz, não temos que pensar e o líder programa tudo, paragens, hotéis, dormidas, comidas, abastecimentos, etc. Portanto, isso poupa-nos realmente muito trabalho e o líder, se for bom, vai nos proporcionar, digamos, uma boa viagem por sítios que nós não conhecemos, por povos diferentes, por locais chamativos e bonitos. Portanto, essa é uma das maneiras. Num grupo de amigos, ninguém é líder. Portanto, a nossa atenção recai em percentagem conforme a quantidade ou também do grupo. Isto é, se forem três, eu tenho 66% da minha atenção e do meu tempo e da minha disponibilidade dedicada aos três. Portanto, é realmente a forma mais estranha de viajar. Depois não conhecemos nada. Andámos dentro de um grupo, parámos quando alguém ainda potece parar, mijámos quando alguém ainda potece mijar. Não tem grande arte viajar assim. Aliás, chamaria isto de mais passeios, convívios, outro tipo de atividade. Viajar não é quase certeza. Isto é a minha opinião, claro. Podem discordar, podem contestar. Não tem problema absolutamente nenhum, mas eu sou assim. Viajar tem que ser um ato mais egoísta. Um motociclista, por natureza, ama a liberdade. Não gosta de estar dependente de grupos, de outros. Apesar que vejo muito, ultimamente, motociclistas em grupo, de queletos iguais, que têm tudo a ver, não com liberdade, mas com... não sei. Não vou comentar isto. Cada qual tem o seu gosto. Vou passar à última fase. À primeira, que é viajar a solo ou com a namorada. E para isso vou-vos apresentar um grande escritor, Ricardo Lugres. Tenho a sorte de ser meu amigo. E que já escreveu três livros, estes três que apresenta aqui no canto. E leiam-no. Leiam-nos porque aí vocês ficam a perceber o que é o verdadeiro viajante. O que é o verdadeiro viajante de mota. Da que é que serve a mota? Aquela da nossa companheira. A única a que devemos dar atenção. A não ser que tenhamos, e nessa viagem, a companhia da nossa mulher, da nossa namorada. Aí sim, também se torna uma viagem excelente. O Ricardo fez, recentemente, uma viagem do Alasca, a Urshuaia. Mais de 65 mil quilómetros. Este seu último livro, A Mota e o Continente, que eu comecei agora a ler. É excelente e relata de uma maneira espetacular toda a vivência dessa viagem. Leiam. Não aconselho viagens importantes em grupo. E aconselho a fazerem isto, a interiorizarem uma viagem. A terem que contar depois. A conviverem com as pessoas. Com os povos. Com o que vai aparecer, como diz o Ricardo, uma viagem a solo nunca é solitária. E eu concordo perfeitamente. Porque numa viagem a solo, nós temos oportunidade de conhecer pessoas. Temos oportunidade de conhecer situações, histórias, vivências. Portanto, meus amigos, viajem assim. Pelo menos uma vez na vida. E vão ver que vão ficar clientes, entre aspas. Já que estamos a falar de arte de viajar. Apresento-vos também, para quem ainda não conhece. Robert R. Pirsig. E o seu livro, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Um livro fundamental para quem viaja. Um livro fundamental para quem é motociclista. Outro que eu aconselho. E assim deixo-vos esta reflexão com estes dois escritores. O Lugris e o Pirsig. Totalmente diferentes entre si. Mas em comum a viagem de mota. Em comum a zufruição da viagem. E a verdadeira viagem. A Arte. Pensem nisto. Pensem nisto. Enquanto vos deixo por mais um minutinho. Com esta maravilhosa música. E com esta maravilhosa paisagem. Aqui tão perto. Que muita gente não conhece. E... Onde se conhece gentes, costumes, tradições e estradas de sonho. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Cuidadinho na estrada. Isso é fundamental. Partilhem. Divulguem o meu canal. Eu só agradeço. Para chegar a mais gente. E para me dar força para continuar. Vá. Forte abraço a todos. Vem ajo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal